Fala pessoal, beleza? M2Games de volta com mais um vídeo E galera, é o seguinte, hoje com um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumado a trazer aqui no canal Vocês estão acostumados a ver o M2Games jogando, o M2Games trazendo notícias, informações sobre o jogo E hoje pessoal, vou estar fazendo aqui um vídeo de um unboxing, tá bom? Um presente que eu ganhei de uma pessoa que eu sou fã demais Eu nem imaginava que essa pessoa tão bem era fã do meu conteúdo, que assiste meus vídeos, que acompanha meus vídeos Eu nunca ia imaginar, eu nunca imaginei, pessoal, estou em choque até hoje, tá bom? Como é que eu descobri essa pessoa? Ela me mandou uma primeira mensagem no direct do Instagram, do Instagram, tá? Do Instagram Graças a Deus, pessoal, o Instagram está só subindo, né? Quase 11 mil seguidores no Instagram Então, pessoal, fica bem difícil atender todas as mensagens de vocês As pessoas devem pensar, pô, M2Games é muito, sabe, desumilde Não vê, galera, chega um momento que é tanta gente que é difícil de atender, cara Muito obrigado pelo carinho, eu tento dar o máximo possível de atenção para vocês Só que humanamente é quase impossível, tá bom? Mas eu tento fazer o... abraçar todo mundo, eu sempre tento, belezinha? Aí essa pessoa mandou uma mensagem no direct do Instagram, eu não vi a primeira vez E da segunda vez eu postei um vídeo lá de jogada de Battle Royale, ela de novo comentou E por coincidência eu vi, eu falei, tá de sacanagem, cara, o quê? Olhei assim de novo e falei, não, brincadeira, não estou acreditando, cara Eu sou fã desse cara aqui, o cara que assiste meus vídeos, não estou acreditando, cara Que isso, mano? Para quem não sabe do que eu estou falando, tá, pessoal? É o goleiro aí, tá ainda para você na imagem em alguma isha É... jogadas, né? Dele é o goleiro Felipe Paredão Jogou no Corinthians, jogou no meu Mengão, cara O cara jogou no meu Mengão, velho Por isso que eu estou em choque, cara Eu fã desse cara, o cara catou demais no Mengão Meu amigo, é só... é só lembranças boas, cara Ele me mandou um presente, tá, e eu quero agradecer aí o Felipe Paredão Muito obrigado pelo carinho, cara Sou seu fã mesmo, cara Ah, meu Deus, ninguém está puxando o saco Não, cara, não estou, cara Sou fã mesmo do cara Por isso que eu fiquei em choque quando ele mandou mensagem, tá bom? E eu vou estar aqui agora abrindo esse presente que ele me enviou Junto com vocês, tá bom? O videozinho aqui, né, não foi uma coisa assim Em cima da hora que eu resolvi fazer para vocês mostrar, né É... o que ele me enviou aqui, né Muito obrigado, Felipão Tamo junto, bora aqui fazer um unboxing Deixa eu puxar aqui rápido para eu não mostrar o endereço Vou abrir aqui, tá, pessoal? Tá aqui, ó Deixa eu não mostrar o endereço, tá? Eu vou... vai ficar um negócio aí meio... Estou abrindo aqui Eu vou abrir para eu não mostrar o endereço, tá? Ih, maluco O negócio aqui está como? Pessoal, aí, pessoal, aí, pessoal Vamos mostrar aí, ó Aí, mano Meu amigo Game uma uva, velho Olha isso, mano Ganhei uma luva, velho Estou grafada, mano Você está maluco, velho Que isso, cara E para quem não sabe, tá, pessoal Eu já... Quando eu era mais novo, né Há alguns anos, bem... Bota anos atrás, né Eu tentei ser goleiro, tá? Eu jogava Fiz testes e tal Meu sonho é ser goleiro Caramba, velho Olha isso Que insano, cara Olha isso, velho Um abraço M2 Games Caraca Valeu, Filipão Mano, que da hora, galera Olha que insano, mano Que isso Vou fazer um... Vou fazer um... Vou fazer um quadro Vou botar aqui no cenário Certeza absoluta Vou fazer um quadro Vou pegar a foto que tem dele aí Com o troféu do Mengão Campeão da Copa do Brasil Lembro muito bem Caramba, velho Que insano, mano Que insano, velho Olha só, velho A dovinha aqui Era profissa mesmo, hein, velho Ó Caramba, velho Aí, irmão Eu catava bem, mano Quando eu era goleiro Ó Eu catava bem Vou mentir pra você não, hein Eu catava bem Vou até tirar quando saia a toga, velho Vou até tirar quando saia a toga Mano, muito... Cara, estou muito feliz Nossa, não tem... Não tem o que... Caraca, velho Não tem o que falar, mano Muito obrigado mesmo, Felipão Tamo junto, Felipe Paredão E o Felipe Paredão joga corde mobile, tá, pessoal? Ele joga bem pra caraca, velho Ele joga muito Pensa que não Mas ele joga pra caramba Que da hora, galera Que da hora E aí o presentão do Felipão Ó Cara Vou fazer um quadro Essa semana agora Eu vou providenciar O quadro Tá bom? Vou fazer um quadro com a foto dele E vou botar a luva, mano Muito Insano Muito obrigado pelo presente aí, Felipe Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por prestigiar aí o meu canal Acompanhar o meu canal aí Espero que É... Você continue, né, assistindo meus conteúdos, cara Fico muito feliz, cara? Fico muito feliz, cara Prestigiado aí, né? Em ter uma pessoa, né? Do seu nível aí Acompanhando o meu canal Beleza? Então tamo junto, pessoal Muito obrigado aí Mais uma vez aí O Felipe Paredão Cara, que da hora, mano Que da hora mesmo Tá bom? Muito obrigado aí, galera Tamo junto Espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo, né? O unboxing, mais ou menos Que eu fiz aí, ó Consegui posicionar aqui meu iPad Pra pegar um ângulo bom do presente E tamo aí, cara Vou fazer agora, né? Vou fazer o quadro E assim que eu... Né... Assim que eu... Consegui fazer o quadro aqui Eu vou... Colocar na parede Vai ficar no cenário Tá bom? Então, valeu fora a nós Aquele abraço Fiquei com Deus Muito obrigado por tudo sempre, pessoal Muito obrigado por vocês me ajudarem, né? A conquistar essas coisas Isso é tudo... É tudo de vocês, pessoal Vocês que me ajudaram a chegar até aqui, né? E só tenho a agradecer, né? Jamais aí... Eu vou deixar de esquecer da galera Do pessoal Beleza? Vocês são demais Tamo junto aí Fiquei com Deus Um abraço E fui Falou! Fiquei com Deus Fiquei com Deus Fiquei com Deus Fiquei com Deus